Eu era menino, menino, com dedo e no comido de mercador Lá no oriente tem gente que olha de dançar na dança do meu amor Eu era menino, menino, com dedo e no comido de mercador Lá no oriente tem gente que olha de dançar na dança do meu amor Tem que dançar a dança A nossa roupa, nosso chão da praça Oh, 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 tem que dançar a dança A nossa roupa, nosso chão da praça Oh, 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 oh Olo faça o chão da praça Oh, 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 oh Olo faça o chão da praça Oh, oh, oh